Olá, bom dia! Hoje você vai conhecer as benignidades de Deus. Olha só o quanto Deus é benigno para conosco, seres humanos. Está em Salmo 136. Acompanhe a leitura para você ver quão bonita é essa leitura. Louvai ao Senhor! Por que a sua benignidade dura para sempre? Louvai ao Deus dos deuses! Por que a sua benignidade dura para sempre? Louvai ao Senhor dos senhores! Por que a sua benignidade dura para sempre? Aquele que só faz maravilhas! Por que a sua benignidade é para sempre? Aquele que com entendimento fez os céus. Por que a sua benignidade dura para sempre? Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Por que a sua benignidade dura para sempre? Aquele que fez os grandes luminares. Por que a sua benignidade dura para sempre? O sol para governar o dia. Por que a sua benignidade é para sempre? E a lua e as estrelas para presidirem a noite? Por que a sua benignidade dura para sempre? Que feriu o Egito nos seus primogênitos. Por que a sua benignidade é para sempre? E tirou Israel do meio deles. Por que a sua benignidade dura para sempre? Com mão forte e com braço estendido. Por que a sua benignidade dura para sempre? Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Por que a sua benignidade é para sempre? E fez passar Israel pelo meio deles. Por que a sua benignidade dura para sempre? Mas derribou a faraó com seu exército. Por que a sua benignidade dura para sempre? Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Por que a sua benignidade dura para sempre? Aquele que feriu os grandes reis. Por que a sua benignidade dura para sempre? E deu a morte aos reis famosos. Por que a sua benignidade é para sempre? Sion, rei dos amorreus. Por que a sua benignidade dura para sempre? E a Og, rei de Bazan. Por que a sua benignidade dura para sempre? E deu a terra deles em herança. Por que a sua benignidade é para sempre? Sim, em herança a Israel. Por que a sua benignidade dura para sempre? Sim, em herança a Israel, seu servo. Por que a sua benignidade dura para sempre? Que se lembrou da nossa humilhação. Por que a sua benignidade é para sempre? E nos remiu de nossos inimigos. Por que a sua benignidade dura para sempre? Que dá mantimento a toda a carne. Por que a sua benignidade dura para sempre? Louvai ao Deus dos céus. Por que a sua benignidade dura para sempre?